Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Manaus sediará encontro nacional dos presidentes e tribunais de justiça do Brasil em novembro. O anúncio da escolha de Manaus com a próxima sede do encontro do Concepre foi feito pelo presidente do Conselho e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos França, no encerramento da programação da sétima edição do evento em Porto Alegre. O Concepre tem como objetivo consolidar uma linha de entendimento nacional em termos de reestruturação da representatividade institucional dos presidentes dos tribunais de justiça de todo o país. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul adverte para uma nova tentativa de fraude envolvendo pessoas que possuem processos em tramitação no Judiciário Sul-Mato-Grossense. Neste golpe, os fraudadores enviam uma guia de reconhimento falsa por meios eletrônicos supostamente emitida para pagamento de valores devidos dentro de ação judicial verdadeira para obterem vantagem financeira indevida sobre a vítima. A Corte ressalta que a guia falsa possui edições grosseiras de texto, ausência de certificação digital e conta bancária para recebimento por meio não oficial. O Tribunal alerta que não utiliza esse procedimento para cobrança de valores e orienta que, em caso de dúvidas, o cidadão entre em contato com a respectiva vara no fórum onde tramita seu processo. Justiça do Ceará determina que nove vigilantes públicos do município de Uruó, distante a 301 quilômetros de Fortaleza, recebam o pagamento de adicional noturno. A Prefeitura deverá adicionar 20% à remuneração dos servidores que ingressam no trabalho às 22 horas e encerram o expediente às 5 horas. De acordo com a relatora do caso, o benefício é um direito constitucional e está previsto o Estatuto do Servidor Público do município. O ente público contestou a alegação sustentando que não há provas de que os vigilantes trabalham no período informado, mas o pedido foi julgado em procedente. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. O Justiça agora fica por aqui. 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 Tchau, tchau.